Ela não se preocupa porque sabe que o tempo é rei Sem maquiagem pousa no canave que eu lancei O fim é triste, claro disso eu já sei O rumo mata pra peixe sem querer que te pesquei Se nós tá de quebrada fumando um gelo exala na cara do zero um Ela me pede, tapa e consistência Não vai ser novidade se o pai fizer gol e assistência Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se eu sou um boca louca, dá uma amenizar Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se eu sou um boca louca Pra qualquer momento discussão chega disso Vou tocar a vida solteiro, sigo convicto O tempo passa, só aprendizado Que não existe amor, só interesse da sua parte Bota o motor pra acelerar, final de semana Perdido lá pro Guarujá, as bebês me acompanham Nós na picota forte, croco na estampa É vivência mesmo, vai queimando a planta O dia tá lindo, mil motivos pra comemorar Fonte de adenalina pra ela se aventurar Whisky Red Bull, ela fica louca Quer tirar a roupa, pois maloca quer sentar Hoje já tá lindo, mil motivos pra comemorar Fonte de adenalina pra ela se aventurar Whisky Red Bull, ela fica louca Quer tirar a roupa, pois maloca quer sentar Oi, pois maloca quer sentar Foda é que eu cansei, vou ter que partir Pegar minhas malas e me jogar pro mundo Olha até tentei, não me limitei Se passou a vontade era acabar com tudo E se me tromba na madruga, vem de pouco assunto Separa todas minhas lacostes, depois vou buscar De tanta briga que plantava, tá colhendo os frutos Certeza que o melhor caminho é nós dois se afastar Pronto, eu vou viver o que eu sonhei Tô sem tempo pra me preocupar Liberdade, o foco é viver Bem que o tempo vai passar Só quero aproveitar E pronto, eu vou viver o que eu sonhei Tô sem tempo pra me preocupar Liberdade, o foco é viver Bem que o tempo vai passar Só quero aproveitar Juro que eu não esperava isso de você Você magoou meu coração Tinha medo de me entregar e alguém fazer eu sofrer Bandido solitário sozinho nesse mundão Por que você me deixa tão solto? Ciúme nas ideias dos outros Cê sabe que sempre respeitei Se não confia, já era nosso amor Já era que eu não passo da rola É que ela fica no meu pé Toda hora me ligando Até putibou com os amigos Que é uma vez na semana Tá tirando a parte, tá embaçando Você tem que se tratar Se não quiser me ver sozinho Assumo, não é fácil viver sem o seu carinho Não vem me maltratar Por causa de ciúme Um pouquinho de ciúme é bom Mas muito não Um brinde ao nosso amor Ela é um quadro lindo pintado por Deus Eu sou mais um louco pensando em vencer Ela é a segunda maravilha do universo Que a primeira ela gerou Eu ajudei a fazer Ela tem a força que toda mulher devia ter Ela é mais forte que todas que eu conheci Te fiz chorar, te fiz sorrir Te fiz gostar de mim Do meu jeito de te fazer Desse aqui eu levo a janta Que eu canto sem banda Pra você eu trago o show pra casa Pique serenata Voz e violão Bota a cara pra fora que eu quero te ver Nós dois não tem medo de nada Pique boladão Que se for no mundão Hoje é eu e você Nós foi do hotel Baradinho Passei cá no mês Nós já foi amante louco Quanta vez nós virou ex Bota a chave pra girar Que esse pai chegou a nossa vez Tipo o Santos na Belmiro Tipo o vinho de burguês Um brinde a vida Que é bela e perigosa Um brinde a você Que é maluco e mal gostosa Um brinde a nós Daqui a vários anos Dá na visera Até a cadeira de balanço Um brinde ao mundo Se for da tudo Um brinde ao nosso amor Falou Te amo negra Essa daqui foi pra você Essa aqui é de vagabundo De vagabundo Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se ouço um boca louca Dá uma amenizar Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se ouço um boca louca Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Tinha que ser assim Até que demorei pra terminar só Se caso eu vencer o story Meu ciúme sofre Meu semblado muda, minha cara fecha Pra ser sincero, ainda te espero Mas no fundo espero que não aconteça Vou bem Espero que você siga bem também Encontre alguém que te faça bem Do jeito que sempre quis Eu só peço pra Deus que você seja mais feliz A partir de agora Vou ter que ir embora Espero que você tenha entendido o recado Sei que na cama chora Normal eu sei que é foda Mas chegou o momento pra dizer que Tá em cima da hora Falou Vou partir Não vou mais me iludir Eu cansei Amor não é pra mim Ai, ai, ai Tá em cima da hora Falou Vou partir Não vou mais me iludir Eu cansei Amor não é pra mim Mó viagem Ela de marquinha Isso que me marcou Não marca nada Vou te buscar mais tarde Minha mão na sua raba Marca de amor Mó vida louca Tipo pipa Solta onde o vento Sopra mais forte Tô pelo meu sonho Mas também pelo malote Acompanha o corre Depois não fala que é sorte Vai ser tipo assim Vai chegar na loja Já chamo o gerente Escolhe o que quiser Manda embrulha pra presente Dinheiro não compra Vê os meus contentes Tava no veneno Vai ter que tá no banquete Você lembra Quanta discussão boba Ou minha nega Quase que não aguenta Minha rotina louca Não paro em casa Mas não tô à toa Pra nossa melhora Sei que é mó responsa Mó responsa Tô na caça das onças Mó responsa Que a vida é uma e esse tempo passa Dia tá bonito, bom de se viver O que era ruim deu uma melhorada Hoje é nóis no giro, cansei de sofrer Quantos falam não, né? Me dá sua mão Quer ficar comigo até o mundo acabar Quer tocar meu bichão E comigo no peão Sorriso perfeito Difícil encontrar Sigo o caminho O foco foi seu sorriso Tava comigo no nada No nada Hoje nos trilhos Me pego pensativo Desde o início da jornada Deus não falha Hoje chama de amor Seja onde for Saiba contigo eu estou Gravado na sua mente Vamos chamar de amor Seja onde for Saiba contigo eu estou Gravado na sua mente Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se ouço um boca louca Dá uma amenizar Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se ouço um boca louca Ela não se preocupa Porque sabe que o tempo é rei Tem maquiagem, pousa no canave Que eu ansei O fim é triste Claro disso eu já sei O rumo mata pra peixe Sem querer que te pesquei Se nós tá de quebrada Fumando um De luz da lá na cara do zero E aí Eu tô com a vida meio bagunçada